Salve minha família, Plilicete na voz aí, e voltei com o canal do YouTube, tá? Falei que eu ia voltar a postar vídeo, eu não imaginava que ia ser desse jeito Tomar no cu essa porra Primeiro que eu tô gravando isso aqui no Pro Ódio, tá? Então se tiver alguma coisa aqui no Sem Blunt diferente, você ignora Tem um molequinho que ele gosta de pagar de emo trapper na internet E que ele quer caçar confusão com todo mundo Esse otário, ele quer, porque quer, caçar confusão com todo mundo E sempre que ele me via na rua, ele dava um jeito de tentar me tirar do sério Entendeu? Você é uma putinha Então certo dia, eu segui a namorada dele no Instagram Entendeu? Eu segui a namorada dele no Instagram, que é Yasmin Ketchum Uma linda, uma maravilhosa, inclusive, Yasmin Você vai... Por que o cara... Você puta que pariu, estou cobiçando a mulher do Djela Além do que o Djela é o filho da puta E o que aconteceu, mano? Eu fiz um vídeo aqui no meu quarto Sobre... Vou gravar o filho da puta Deixa essa porta aí, caralho Caralho, caralho Porra Porra Até esqueci o que eu tava falando Sai, sai, sai Eu gravei a primeira parte desse vídeo De quando começou toda a trita De quando começou toda a polêmica Que foi eu seguindo a mina dele no Insta Ele me xingando pra caralho Falando que ia mandar me matar Vou bater na tua porta Só espera, só me aguarda, tá? Vou tacar a banca toda ainda Não vai ser um contra um, não Vai ser um contra... Um contra... Quatro contra tu Tá? Eu sou a puta do caralho Ah, foda-se 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 E eu não vou dar spoiler desse vídeo, não Só quero que vocês entendam Que esse vídeo é dividido em duas partes Antes da gente brigar na vida real E como tudo começou no Instagram Eu já tinha esse vídeo gravado Só que eu não ia postar, entendeu? Só que aí deu tanta polêmica aí Deu tanta treta É tanta gente postando no TikTok É tanta gente enchendo a porra do meu saco Que aí eu vou postar tudo Vocês vão ver o... O que vocês querem ver aí E tamo junto, família Opa! Voltei a fazer vlog pro YouTube E aí, minha família? Vocês estavam com saudade? E aí, galera? Que porra é essa? Então, eu segui a mina do Gelo no Instagram E o bichinho ficou meio puto comigo E tudo que aconteceu daqui pra frente É só história Pessoal, eu tô reaprendendo a gravar vlog pro YouTube, tá bom? Vocês vão ter que entender É parte por parte aqui Mas vai dar bom Cadê a danadinha? Cadê a safada? Opa! Aqui, ó Nossa, meu PC tá travando pra caralho Eu segui a mina no Instagram Ela me seguiu de volta Aí eu fui pegar o celular Muita mensagem do Lio de ela puto comigo Me xingando muito, mano Eu achei muito engraçado Olha esse moleque Olha, seu bundão Para de te atrasar na vida aqui, ô desgraça Eu já falei que eu não gosto de tu? Pelo amor de Deus Ó no cu do caralho Estranho, esquisito Estranho Esquisito Você é louco, mano? Calma aí Eu vou reiniciar meu computador Que isso aqui tá travando muito, mano Que porra é essa? Por que o meu PC tá travando, mano? Iniciando o PC aqui Mas o vídeo é de treta, mano Esse vídeo aqui é uma tretinha que aconteceu E eu já tinha muita coisa pra falar Porque eu assisto muitas lives do Gela E, mano, eu casco os bicos da cara dele Dele falando que usa droga Que briga com os amigos dele Eu acho que é, tipo, muito passar vergonha em público Mas eu valorizo esse tipo de vergonha, entendeu? Pra mim, isso é entretenimento real Eu já planejava fazer um vídeo comentando sobre isso aí Agora que ele tá enchendo a porra do meu saco Eu já uso isso aí de munição Você falou que tá melhorando a minha skin, mano? Falar que nós não tem o drip É o drip É o drip É o drip Aí, Gela, tá ligado, né? Se eu fazer esse vídeo aqui, a sua carreira vai acabar É, acabou de começar, vai acabar Olha que coincidência Voltamos aqui, minha família PC tá vivo, certo? Mas tá, ó Deixa eu dar o contexto pra vocês De tudo que aconteceu antes Eu, Brilho 7 Hoje eu estava gravando um vídeo no Peixinho No canal do Peixinho Que eu tinha que dar date com algumas meninas Conheci muita menina, tipo, influenciadora hoje, pá Essa porra toda Eu comecei a seguir muita mina, mano E nisso eu segui a Yasmin Cat Que, por sinal, é a namorada do Gela Aquele ficou muito puto Sabe, louco? Ele ficou muito puto porque ela me seguiu de volta, né? Ele me mandou muito áudio me xingando, mano Escuta aí, velho E se eu tiver SP, se eu tiver meu show Esse próximo show aí, moleque Eu vou quebrar tua cara inteira Vai quebrar minha cara Só te avisando aí, ô Pau no cu Doentão Essa é a mina aqui, tá ligado? A mina que eu segui Se é louco, página não disponível Se for que eu tô bloqueado É porque eu tô gravando esse vlog Enquanto as coisas estão acontecendo em tempo real, entendeu? Então, tipo assim Ficou difícil de eu explicar Tá, mas vamos voltar aqui pros áudios Molequezinho de vlog Não vive porra nenhuma não, ô doidão Desgraçado Você que é foda Pode falar Valeu, cria de Brasília Você que é foda Você que é foda Você vive, hein, irmão Quem nunca pisou no Guará Condomínio mais barra Pesado de Brasília O cara tem uma carreira gigante já Vai se fuder Tu que joga Fortnite Mano, é que eu mandei mensagem pra ele Eu falei Vai jogar Fortnite Vai se fuder arrombado E ele ficou muito Arrombado Vai fazer teus vlogs, meu palmo Eu tô fazendo Vai gravar Tu fica toda hora me mandando DM Pedindo pra jogar comigo Eu sou desgraça Não enche meu saco, não, mano Se eu te ver em qualquer lugar em SP, mano Vou quebrar a cara inteira Tá, mano, mano Tá ligado? Eu tô aqui em São Paulo Se você quiser sair na mão, mano A gente sai no X1 sem ser no Fortnite Tá ligado? A gente sai do soco Você fala todo isso tremendo Se a gente sair na mão Acho que eu te mato, mano Eu tenho medo de sair na mão com você Eu te matar De verdade, tá ligado? Eu acho que isso realmente pode acontecer Ainda mais pelo que tu fez Pelo Zetok, tá ligado? Tu queimou a porra de um cigarro Na porra do casaco do meu amigo Mano, isso aí vocês ignoram, mano É, tipo assim Caralho, tem muita história, mano Mas tipo assim Eu e o Gela A gente já se trombou Umas duas, três vezes na vida aí Tá ligado? Mano, noite em São Paulo Todo mundo fica louco, tá ligado? Aí eu já tretei com os amigos dele Assim, pessoalmente Mas foda-se, tá ligado? O assunto do vídeo aqui é Eu e o Gela Os amigos NPC lá Que ele tem que ninguém liga Eu tô um pouco me fodendo Eu não sei nem o nome da rapaziada, mano Irmão, tu parece um cigarro solto De uma albura Ô bosta Você quer colocar medo em quem, moleque? Você só anda com um neguinho esquisito, mano Vai se foder, hein? Pô, quer cair na porrada? A gente cai na porrada Aí eu mandei uma mensagem Meio machista aqui Das ideias, né, mano Falei que começou a comer menda De Johnny Franz ontem E já tá assim, sabe? Porque tem que encher o saco também, né, mano? Porra, o que que eu vou fazer? E doida, ficou puto Que a sua mina me seguiu no Insta E pediu pra ela tirar de seguidor, mano Que moleque bosta, mano Sei lá que você deve ser todo insegura Da cabeça de um molequinho Tremendo no quarto Com as paranóias no chuveiro Pensando em mim, mano Que porra é essa? Porque foi isso que aconteceu, tá ligado? Eu segui a mina dele no Instagram E foi por isso que ele me mandou Esse tanto de áudio, mano Eu não falei até agora Quem que é a mina dele, né? Vou mostrar aqui Calma Caralho, eu tô bloqueado no Insta, mano Vou ter que olhar no privacidelo Amor, bloqueei ele do Instagram, amor Bloqueei ele do Instagram Pra ele não ver suas fotos Ué, amor Mas eu tenho um privacy Tem dois negão me torando aqui no meu privacy, amor Por que que você tá pedindo Pra eu bloquear ele no Insta? Aham 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 Tomara que tem o Gela aqui, mano Se tiver o Gela aqui nesse conteúdo Eu vou achar incrível, mano Ô, mano Que conteúdo bom te assistir, mano Pode pá? Eita, porra Eita, caralho Que isso? Ô, Gela, tá passando bem, mano Caralho, por que que você tá tretando comigo, mano? Porra Pô, quando eu tava descobrindo o mundo Que eu comecei a descobrir o mundo mais cedo, né, família? Desde a pandemia aí, Brilho 7 já tava, ó Porra, eu não ficava arrumando treta, mano No máximo com o Gabriel Caetano ali Mas cês tão ligado Cê é louco, Liu de ela Tá bem, tá? Boa namorada, irmão Parabéns Tá bom? É, beleza Dei uma boa analisada aqui Com esse cabelo aqui Com certeza era fã do Brilho 7 em 2021 Então, Yasmin Quando vocês terminarem E se você quiser fazer um conteúdo com o B7 Sobre uma mídia Tá ligado, né? Já chama nós As últimas minas do job Que apareceu no canal do Brilho 7, ó A Amitian foi pra Paris Viajar de primeira classe E a Brida Nunes agora Tá lá em Maldivas, mano Então eu acho que Quem grava com o Brilho 7 aqui Os cara assina, tá? Aí, ó Participar do canal do Brilho aqui É uma farm de dinheiro infinito, mano Se quiser vir gravar comigo aqui Yasmin, pode vir, tá bom? O Dielo não sente ciúme, não Ele tá acostumado Tem mais áudio que eu tenho que mostrar pra vocês Ele cansou de me mandar mensagem Pelo Instagram da mina dele Aí ele começou a mandar mensagem Pelo Instagram dele normal, né? Fato curioso aqui, ó Margiela, Liljela É ex-proplayer de Fortnite, tá ligado? E ele era fã do Brilho 7 O cara tá me chamando de fã aqui Mas o cara era meu fã de verdade E eu sei disso Porque o empresário dele me falou Que é o Avelar E eu tenho vídeo com o Avelar No meu canal do YouTube, tá ligado? Bagulho de mano Quatro anos atrás, tá ligado? Na época que eu gravava Fortnite ainda Eu vou te deixar inchado no chão Entendeu? Tu não chama minha mina de puta De OnlyFans não, tá ligado? Eu nem chavei, porra Caralho, vocês viram? Ele me chamou de seu puto A Yasmin Cat podia me chamar de seu puto, né? Eu pirocando ela Isso é louco, mano Que vídeo pesado, mano E tipo assim Eu não sou uma pessoa agressiva em geral Eu sou uma pessoa muito de boa Então se você ver as mensagens que eu mandava pra ele Era só bagulho engraçado Tipo assim Como você se curou da síndrome de Down? Olha que fofinho, né? Esse aqui é o Gela Olha que bonitinho o Gela aqui, ó Esse cara aqui tá falando Que vai me quebrar na porrada em São Paulo Eita, o Lino me mandando mensagem Ô, viado, você tá em casa? Tô gravando, zoando um emo aqui Eu não gosto das músicas dele, tá ligado? Você acha esse moleque bom? Mano, tipo assim Eu acho as músicas do Gela da hora, tá ligado? Eu gosto do jeito que ele é Só que esse arrombado Esse moleque do caralho Esse filha da puta Quer ficar arrumando confusão com todo mundo, mano? Achando que é gangsta E você não é gangsta, pô Eu sou da internet também Eu vivo do Fortnite também Eu sei o que você quer arrumar da sua vida Ô, seu filha da puta Então vamos jogar esse joguinho sujo aí Vamos jogar a porra desse joguinho sujo aí Ai, ai, tive uma ideia muito boa Eu vou printar Eu assistindo o privacy dela E vou mandar pra ele Só pra ver no que que dá Você sabe aonde que compra essa touca? Cara, curti demais Ai, ai, meu Deus Eu sou muito besta, mano Caralho, eu sou muito idiota Deixa eu achar mais uma Alguma foto aqui Nossa, essa peruca rosa Combinou com ela É isso aí, minha família Dado todo o contexto Agora iremos assistir Lives aleatórias do Leo Gela Somente para gerar um entretenimento E eu me divertir Live completa ali O Gela falando sobre a treta O vídeo de hoje Ia ser literalmente Uma análise Dessa live aí Que eu tava achando muito divertido Antes de dormir Eu tava assistindo essa porra Ai ele tava tretando Com o amigo dele aí ontem E hoje Ele tá tretando comigo Então eu falei Pô, eu preciso fazer um vlog Sobre essa bosta Porque esse moleque é doente Em termos técnicos aqui É como se o Gela fosse o Brilicet do Fortnite no trap Entendeu? Eu sou o Brilicet do Fortnite no YouTube O Lino MC, por exemplo É o Brilicet do rap Ele é o do trap E eu tô aqui fazendo esse conteúdo absurdo pra vocês, né? Dando uma carreira pro Gela Que o cara não é famoso, né? Mas depois desse vídeo vai acabar ficando E se o próprio Gela responder Sobre as fotos da mina dele Que eu mandei na DM Eu coloco no vlog também É um negócio afiado, tá ligado? Eu tomei Eu caí bem na parte afiada Eu caí de cabeça De costa Batendo minha cabeça Assim, na parte afiada do bagulho Sacou? Eu não sei como Não estourou uma veia Não sei como Não sei Cheio de sangue Eu levantando assim Tipo assim O cara é gangster, tá ligado? As lives dele É ele falando isso, mano Tipo assim Nossa Eu cheiro o c... No cu das putas Cara, na minha casa ontem Tinha tudo quanto é tipo de droga É, mas Essas drogas que vocês pensam mesmo Como rock Dry ice Cocomelo É, eu uso droga Guys, Fortnite guys Eu dei um double pump com o G Eu quero dar o cu, porra Nossa Tive uma ideia de vídeo genial Pra gente fazer junto Diallo Diallo, por que a gente não faz um vídeo Tipo assim Usando droga Até um ter overdose Quem tiver overdose Primeiro perde Eu acho que seu lugar Não é na música, tá? Seu lugar é no YouTube Se você viesse aqui pro YouTube Você ia ficar muito mais rico Tá magrinho, ó Tá sem o que comer Dá pra ver que o cara tá desnutrido Vamos aqui, ó Pra 33 e 32 Daí Eu comecei a ficar puto Faleci O cara sempre tá puto Caralho Pulo pra um momento aleatório Ele tá puto Não aguento mais isso Não aguento mais ficar cheirando Entendeu? No dia No dia Eu peguei E dei a saca de pó Eu dei pra ele Eu entreguei na mão dele assim, ó Toma Toma essa porra aqui toda Eu não quero mais isso Porque isso aqui Eu já tô ultrapassando os limites E ele fala isso mexendo o nariz Como se ele fosse o maior cracudo Do planeta Terra Eu tô passando do limite Eu tô passando do limite Porra Eu não vou cheirar mais não Ele meteu louco Falando que perdeu Provavelmente ele ficou com medo Porque eu tava falando Que ia ter overdose Eu tava mandando mensagem pra ele Falando assim Eu vou ter uma overdose Tá ligado? Que conteúdo é esse? Porra Ai, eu acho isso muito legal, tá? Eu tô aqui criticando Mas eu adoro ver live assim Tipo assim, mano Não conduzo até refresco Quem tá usando droga é ele, não é eu? Eu me sinto como se ele fosse um bicho No zoológico E eu tô olhando assim de longe Falando Nossa, mãe Um nóinha Olha que gracinha Cracudo Cheirou pó e tá doidão Olha que assim Meu privacidade da mulher dele Uma piada, né? Ai, família Tá escurecendo, mano Eu tenho que terminar de gravar esse vídeo rápido Acabei de mandar mais um vídeo pro Gela Que hoje eu tô pra escaralho, mano Tipo assim Arrumaram confusão comigo No pior dia possível Que hoje, mano Eu tô Eu tô pra meteção de louco Tô gravando um vídeo aqui Falando de você, tá? Vai ficar famoso, mano Fica feliz Tô muito preocupado também com você Porque eu tô aqui em casa, né? Aqui no meu quarto Eu acho que você vai Destruir minha carreira, mano Ou você vai me quebrar no soco Aí eu tava aqui no meu quarto Tava deitado aqui, ó Mano, mandei um vídeo zoando muito ele E no final eu falei tipo assim Tava meio nervoso Mas aí no final Se nenhum ali fãs da sua vida Eu fiquei mais tranquilo Vamos voltar a assistir a live aqui Do Leo Gela Porque eu tenho que monetizar esse vídeo, né? Ganhar uma grana Inclusive vou falar pra vocês Usarem o código Brilhisset na JohnBet, certo? Usando o código Brilhisset na JohnBet Na hora que você se registrar Você ganha um bônus de 40 rodadas grátis E 100% do bônus do depósito Eu recomendo vocês depositarem via Pix E a JohnBet funciona tanto pra computador Tanto pra EOS Celular Então é só você ser feliz, tá bom? Usem o código Brilhisset na JohnBet aí Se divirtam Lembrando que assim como vocês podem ganhar Vocês também podem perder Então joga com responsabilidade, beleza? Valeu, John Vlogs Tamo junto Amo você Leo Gela é um bosta Ai, mano, o fato é que eu me identifico muito com esse cara, mano Tipo assim, ó Gela dançando valsa com a Yas Eu faço uns bagulhos desses Eu dancei em festa junina com a mina do OnlyFans, tá ligado? Eu também tenho a mina do OnlyFans Eu sinto que o Gela, ele é como se fosse eu do trap, tá ligado? Se eu fosse do trap, eu ia ser desse jeito também, tá ligado? Eu uso droga, eu só não falo pra vocês Eu não queria treta com ele Eu não queria treta com ele Por mim, a gente era amigo Olha, ó Olha que fofinho, eles dançando valsa Eu sou assim também, ó Caralho, ele conseguiu pegar a menina no colo Com essa estrutura, com esse físico Tem alguma coisa de suspeito aí, rapazes Essa porra do Gela com o C.J., meu Deus do céu Não tem como não rir Ai, ai, é muito legal ver esse cara puto, mano Tipo assim, porra, olha isso aqui, mano Esse meme aqui é muito engraçado, mano O Gela, eu sempre quis ser igual você Eu copio os seus amigos porque eu não sei fazer Me desculpa, Liu Gela Vem cá, Liu Gela, então Vem cu cu aberto Desculpa pelo eu Eu peço perdão, perdão, perdão O Gela, eu peço perdão, perdão Perdão Não, mano, isso aqui é simplesmente genial Ai, eu nem lembro do que eu tava falando mais, mano Pô, vai se fuder, mano Que vídeo engraçado de fazer Faz tempo que eu não me divirto tanto gravando um vídeo, mano Vai se fuder, mano O Gela, pô, pega no meu pau, mano Pô, eu tô louco pra você ter tempo na sua mina Eu amassar ela, me piro Pô, eu vou acender a luz aqui que começou a escurecer, mano Eu tô gravando há tanto tempo Que o bagulho tá ficando escuro, mano Então, a minha luz tá piscando Vocês vão ter que lidar com o fato de que ela tá piscando, tá ligado? Tem uma bosta de uma Alexa no meu quarto aqui Que eu não sei configurar E é isso aí Ô, meu quarto tem uma Alexa, mano Depois eu vou fazer um vídeo mostrando meu quarto pra vocês, mano Que eu me mudei pra São Paulo Eu peguei uma casa muito foda, tá ligado? Um dia vocês vão ver como é que é a minha casa, mano Que eu tô enrolando pra mostrar Porque vocês não podem ver como é que é agora, não Caralho, eu tô me divertindo muito gravando essa porra E ela acabou de me mandar um áudio de 38 segundos Agora, ó Há um minuto atrás Aí, aí, tu quer pular? Tu quer pular no cachorro? Aí, mano Da última vez que tu veio Que tu veio aí, ó Tentar deitar no meu colo E tomou um empurrão E ficou quietinho aí na sua Nossa, olha o que Mano, olha que moleque doente, mano Gela Ele tem uma coleção de vagabundo De amigo doente Eu nem terminei de escutar o áudio, tá ligado? Tipo assim A gente foi pra uma balada junto Que eu nem fui Porque eu sabia que o Gela tava lá, tá ligado? Eu fui porque eu tenho um amigo que faz música Que é o Fub Ele tava lá E eu tava, tipo, a 10 minutos da balada O lugar que eu tava morando E ele me chamou Mano, eu cheguei lá Tava o Gela no sofá deitado Eu não tive uma conversa com ele, tá ligado? Tava o Gela no sofá deitado Assim, ó Que nem um cracudo, tá ligado? Dormindo que nem um bosta Aí os amigos dele tava lá, tá ligado? Tava em volta do Gela, assim Cumprimentei todo Nossa, ele acabou de me mandar o áudio, mano Não, o áudio não Acabou de me mandar o vídeo Eita Calma aí que tem uma mina me mandando mensagem aqui Que eu tô marcando de sair Mas foda-se Aí, tipo assim Os amigos dele me cumprimentou Me tratou mal bem, tá ligado? Tem jogo do Flamengo 9 e meia Caralho Pode parar Tá, hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo Mas aí tava os amigos dele, mano Eles me cumprimentaram, tá ligado? Eu cumprimentei a rapaziada e fiquei suave Mas eu ignorei eles, tá ligado? Porque eu não conhecia, mano Eu não conhecia ninguém Aí, mano Só sei que no final da festa Tipo assim Eu comentei alguma coisa com os moleques Tipo assim Cê é louco, mano? O Gela tá bodado, né, mano? O moleque desmaiou Aí os caras me levam muito na mão E me deu um empurrão, tá ligado? E tipo assim Eu odeio briga, tá ligado? Aí eu falei Cê é louco Aí teve uma encarada mais ou menos O amigo dos parceiros falou que eu apaguei um bagulho na roupa do cara e queimou Mas eu nem lembro disso Tipo assim Eu não vi mais eles E depois o Gela me mandou uns 5 ódios É porque ele apagou Ele me mandou uns 5 ódios Me xingando muito, mano Me xingando muito Como se eu tivesse brigado com os caras E os caras falaram que brigaram comigo Tipo, o dia Sai no soco, tá ligado? No dia Os caras falaram que saíram no soco comigo Sendo que nem saiu O grupinho do Gela O grupinho dessa rapaziada Finge as coisas, tá ligado? Eles fingem que tão brigando de verdade Pra passar a vibe na internet Que tá brigando Isso é ridículo, mano Isso é muito feio, mano Tipo assim Vocês não vivem a parada, mano Vocês não vivem o bagulho, tá ligado? Então para de querer forçar um bagulho que vocês não são, mano Eu sou eu, tá ligado? Tipo, eu não fui lá pra caçar confusão com vocês Eu não fiz um story Eu não comentei de vocês Vocês ficaram a porra de um mês, mano Mês passado tinha vocês falando de mim lá de treta Eu nem sei seu nome, moleque Aí você não fica de boa, mano Só fica de boa E eu ainda te bloqueei Eu vim aqui e te desbloqueei ainda Porque eu sou um cara legal, tá ligado? Até meu fãzinho cubado de merda O cara que é meu fã, mano Eu te juro Que bizarro, mano Que bizarro, mano Que porra de vídeo é esse, mano? Caralho, é muito bom gravar um vídeo no tempo real Enquanto as coisas acontecem Ô Gela, vai tomando no seu cu, caralho Você que é meu fã Você ficou todo felizinho Quando eu tava no seu primeiro show, mano Me abraçou pra caralho Felizinho lá, chapadinho Com seu baseadinho Agora você tá panquinho Eu sou seu fã, mano Tipo assim, eu acho Suas músicas da hora mesmo, mano Não vou criticar, tá ligado? Do mesmo jeito que meus vídeos é foda Mas porra, mano Vai se foder Você falar que eu sou seu fã Sendo que você me assiste tem uns três anos Ah, vai tomar no seu cu, moleque Moleque, tu tá fudido Não aparece Não aparece na minha frente Ô Bruno Tchola Faz a interrogação na minha testa aí Fica igual eu Faz cosplay de mim, ó Sua puta Tu vai sair daí, ó Com essa interrogação na testa Toda furada, entendeu? Sua puta do caralho Vagabundo, imundo Você disse porque eu puxei teus dados Tá, irmãozinho? Tu tá fudido na minha mão, irmão Vou bater na tua porta Demorou? Vou bater na tua porta Só espera Só me aguarda, tá? E vou tacar a banca toda ainda Não vai ser um contra um, não Vai ser um contra... Um contra... Quatro contra tu Tá? Eu sou a puta do caralho, imunda Bicha Trouxa É o Bruno Alves Fonseca Filha da puta Tá fudido na minha mão, ó Seu pau no cu Tô com dois seguranças armados também Só pra te deixar avisado, tá? Seu filha da puta Qualquer coisa... Tu morre ainda nessa porra Eu não tô escutando isso não, velho Caralho, eu não tô escutando isso, mano Que isso, mano? Que isso, que isso? Que absurdo Tô super preocupado aqui também, viu? No estúdio de tatuagem aqui De boa, tranquilo Bem de boa Fazer uma tatuagem Fechar meu braço Entendeu? Tô bem de boa Vai tomar no seu cu Vai se esconder Eu sou otário Eu quero que você escuda, mano Ah, vai tomar no seu cu Ô, retardado do caralho Ele também de noite, mano Quando eu já tinha parado de gravar Tinha me mandado essas mensagens aí Me ameaçando, tá ligado? Falando que quando eu viesse pra São Paulo Ia aparecer na porta da minha casa Que tinha assassino em São Paulo Que ia me mandar me matar E tudo isso na primeira parte do vídeo Quando a gente começou a tretar Aí pela DM, tá ligado? Então Eu gravei porque eu tava achando engraçado Mano, não pensei que ia dar estudo, não Então é isso aí, família O vídeo foi esse Eu quero que se foda Todas as vezes que a gente se encontra Pessoalmente, nós treta Tá ligado? E é sem querer, mano É um mandando mensagem pro outro Um comendo o cu do outro Então é isso aí, ó Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Uso o código PRIVICET na JohnBest aí E sei lá como é que termina esse vídeo aí também, mano O bagulho foi ficando até de noite, mano Tô gravando isso aqui tem uma hora já Vai se foder, mano A vista aqui de casa Mas fodeu, filha da puta É isso aí Agora estamos no presente Esse vídeo inteiro aí que vocês assistiram Foi do passado De duas semanas atrás Espero que tenha ficado bem claro Daqui dois dias eu vou soltar o vídeo De quando ele tava desabrigado Quando ele tava sem casa nenhuma Pra ficar em São Paulo E eu deixei ele ficar na minha casa Mesmo ele tendo me falado esse tanto de merda O cara me ameaçou Falou que ia me matar Que ia chamar quatro caras Pra bater em mim E mesmo assim eu abriguei ele na minha casa Porque ele tava fudido E cara, o que aconteceu no próximo vídeo Que eu vou postar aqui, mano É absurdo Tipo assim, eu que tô vivendo essa parada Eu tô assistindo Eu falando Meu Deus Preciso pegar a minha pipoca É isso, mano Eu quero que se foda Minha vida, minha vida tá sendo um filme esses últimos tempos, mano E eu vou gravar Vou postar tudo, mano Porque o que aconteceu lá em casa Foi absurdo, mano Foi sangue Foi porrada Foi polícia Foi mina Mina desesperada Chamando a polícia É isso, mano Esse vídeo aqui que vocês assistiram Tava com 20 minutos Então eu não quis postar tudo aí Pra juntar e ficar um vídeo enorme Já deu o contexto todo pra vocês De como é que começou a treta toda Já já eu volto